E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora E aí